Oi, gente. A Conab anunciou na semana passada a possível safra de grãos para 2023. Pode chegar a 308 milhões de toneladas. Pouco mais, um pouco menos, mas a mira da Conab, 308 milhões de toneladas. Isso significa 14% mais grãos do que esse ano. É verdade que esse ano, desde aquela seca no sul do país, que cortou quase 20 milhões de toneladas de milho e de soja. Nos Estados do Sul, Mato Grosso do Sul também. Então a previsão é realmente espetacular. 308 toneladas é um recorde e pela primeira vez ultrapassaremos o limite dos 300 milhões de toneladas. Tem muitas coisas relevantes nessa informação da Conab, mas a mais importante, do meu ponto de vista, é a perfeição com que os estudos foram feitos, o trabalho realizado pela Conab, para dar segurança absoluta em estatísticas. Um país sem estatísticas não pode ter políticas públicas. O mercado não sabe o que vai acontecer, o que vai funcionar. Então as estatísticas confiáveis, decentes, limpas, são fundamentais para políticas públicas acontecerem e o mercado funcionar de maneira adequada, transparente e realista. Então esse dado da Conab, como foi feito, é a prova muito boa de que evoluímos bastante na direção de estatísticas confiáveis. Mas tem alguns outros dados e números que são muito interessantes. Por exemplo, a produtividade do milho deve crescer mais de 5% em 2023 em relação ao ano anterior, descontada a questão da seca. Isso é muito importante. O que acontece é que a tecnologia que está sendo gerada no país tropical e sustentável aumenta a produtividade. O trabalho da Conab fala também sobre margens, sobre custo de produção e é muito sensato. nem estimula o produtor a plantar mais e nem desestimula. Mostra que há riscos e há oportunidades nesse processo todo. Gostei muito do trabalho da Conab e vale a pena olhar para ele. E mais alguns dados que são formidáveis para o país. Nós devemos exportar no ano que vem cerca de 44 milhões de toneladas de milho e 90 milhões de toneladas de soja. São 135, 134, 135 milhões de toneladas de soja. Imaginem a logística que isso vai precisar para funcionar no país. Inclusive, cabotagem, com a lei do mar, etc. São avanços que o país vem tendo graças a essa articulação do Ministério da Agricultura, por suas instituições como a Conab, Embrapa, Inemes e o produtor rural brasileiro, que acredita e vai para frente. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser.